Dá um grito aí! Dá um grito aí! Dá um grito aí! Olha o que nos espera aí! Maior rapel de plataforma do Brasil! Então vamos! Ansiedade! Agora sim! Começando o passeio oficialmente! Preparados! Já! Pessoal, agora hoje a gente vai fazer um rapel! Depois a gente vai conhecer uma cachoeira de 90 metros de altura! E várias cachoeiras pelo caminho, né? Isso! Então, mas acho que o começo já deve ser o rapel, não? Eu não sei muito bem não! Vamos descobrindo aí pelo caminho! Muito quente! Protetor solar, repelente, bonazinho! Vamos lá! Vamos lá! Iremos caminhar um pouquinho e a gente vai chegar aqui na plataforma do rapel, ok? É, como eu expliquei pra vocês ali, quem escutou, nós temos dois passeios! Trilha Discovery e Trilha Adventure, tá? A diferença da Discovery é que eles margem o Rio Salobro até esse ponto aqui, que é a Cachoeira da Boca da Onça, então eles têm quatro pontos de banho que a gente não tem. Porém, eles não sobem até a plataforma de rapel, não sobem nem nessas escadarias aqui, que é uma escadaria pra pagar pecado, pra falar bem a verdade, né? A gente vai descer essas escadarias agora, vamos chegar na plataforma de rapel, vamos fazer umas fotinhas ali se estiver liberado, aí a gente desce, o primeiro ponto aqui é Cachoeira da Boca da Onça, vamos caminhar em torno de 300 metros, chegamos na prainha da Boca da Onça, que é o Rio Salobro, bem legal, bem usado, né? gostoso, e aí a gente vai caminhar em torno de um quilômetro e meio até chegar no quiosque, a metade do caminho, esse trajeto todo vai dar umas duas horas e meia, mais ou menos. Essa cachoeira aqui, que parece ser pequenininha, olhando de cima, é a Cachoeira Boca da Onça, com 156 metros de altura. Mais um, por favor. Nada no bolso? Tem celular. Se você quiser tirar. Ih, ah meu Deus. Vai. Vou tirar, você vai vir aqui onde eu estou aqui, tá? Tá. Obrigado, hein? Valeu. Seguinte, pessoal, você está ligado por uma corda principal, ligada a uma de segurança, que eu tenho um controle a mais de vocês aqui de cima, eu posso parar e reduzir vocês por essa corda aqui, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão manusear essa alavanca aqui, ó. Ele é bem simples e fácil, vai deixar a mão direita, ó. Vamos só trocar a solução aqui, não precisa estar do lado ao contrário. É. Borracha para o lado de baixo. Parabéns. Não, relaxa, acontece. É Rodrigo e? Laís. Laís. Laís, a mão direita vai aqui, ó, na direção da coxa. Você também, Rodrigo, aqui, ó, na direção da coxa. Não precisa estrangular a corda, deixa a corda só correr na sua mão, beleza? Tá. A esquerda vai nessa alavanquinha aqui pra mim, ó. Pega na alavanca pra mim. Assim? Puxou a alavanca, desce. Soltou a alavanca, freia. Puxa um pouquinho pra vocês verem. Pode puxar mesmo pra lateral, ó. Já vi. Entendeu, Laís? Ah, são independentes. São independentes, porém eu tenho uma união de vocês dois. Entendeu? Por mais que um desça um pouco mais rápido que o outro, eu consigo frear a pessoa. Tá. Beleza? Nada, viu? Valeu, boa descida pra vocês. Estamos aqui, ó, com a Laís e o Rodrigo, direto da onde vocês são? São Paulo, São Paulo. Isso aí, ó. São Paulo, aqui pro maior rapel de plataforma do Brasil, Boca da Onça. Um rapelzinho de 90 metros de altura. Qual a sensação aí, casal? Bem tranquilo. Valeu, casal. Boa descida aí. Nossa, meu bem. Casinha. Qual a emoção? Eu só moro ali? Dá um grito aí. Aê! Ó, é bem facinho, gente. Só puxar essa alavanca aqui, ó, e desce. Desce mais, meu bem. Minha altura. Desce mais, meu bem. Meu Deus é como é? O tempo todo. Maravilha! Olha esse rio maravilhoso! Eu tô me sentindo a Seri chegando na Coreia do Norte. Capitão Rio! Minha, minha, minha... Você quer falar alguma coisa pra sua mãe agora? Mãe, eu recomendo que a senhora faça. Isso, pode liberar bem a alavanca pra quem tiver. Pode liberar bem a alavanca pra quem tiver. Isso! Eu sou lovinha. Eu sou lovinha, dá pra subir, né? Quer subir de novo? Vou subir nos Amálaga. Pode puxar a laranja, né? Ah, a Laís gostou, ó. Sentiu algum medinho? Meu bem, que sensação boa, né? Vai segurando aqui o corrimão, ó. Gato de boas. Que sensação maravilhosa! É um privilégio ver uma vista dessa. Que maravilha! E é super tranquilinho, né? Com certeza, o ponto alto até agora, dessa viagem. O ponto alto, literalmente, né? Fica paradinho. Você vai ver. Que borboleta! Linda! É Deus conosco. Olha! Olha! Chegamos na cachoeira da Boca Gauã. Nossa! 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 Amém. Amém. Olha lá onde a gente desceu de rapel aqui ó. E aqui é a cachoeira que a gente estava. E agora a gente está? Esse riozinho a gente estava enxergando lá de cima. A cachoeira a gente não conseguiu, mas o rio sim. O rio sim. Muito gostoso e cheio de peixinho também. Muito obrigado. Olha lá... Amém. Essa subidinha quando você já está cansado, 193 degraus. Vamos lá. Paineira. Dá uns 20 metros ou mais, não dá não? Ah, dá. Cada lugar que a gente vai chegando é mais inacreditável. Aqui é o buraco do macaco. Bora lá então, galera. Uhul. Gelado. Está limpia. O que eu vou? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá. Escreve o buraco. Para prazer. Vamos lá. Tô. Uér, tê, tê. Água. É uma fibra. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que visão indescritível Eu nunca vi um negócio desse Lindo Olha quem acabou de sair aliás Vocês viram ali A gente não está mentindo É que é tudo muito paradisíaco A gente não consegue acostumar com isso não Era ali que a gente estava E a gente não consegue acostumar com isso não está mentindo E a gente não consegue acostumar com isso não está mentindo Se inscreva no canal 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 É um absurdo de mim Esse passeio aqui Acho que Tá no top 1 do nosso coração Com certeza A gente fez o rapel Teve aventura Teve muita cachoeira bonita E também trilha né Teve de tudo Muito bom Vai dar umas 5 horas de passeio né 5 horas ou mais É muito longo Tem que trazer um lanchinho aí A gente trouxe umas barrinhas Trouxe bastante água E bom que no meio do caminho Tem um quiosque né Pra ajudar Tem banheiros né Também E tem uns lanchinhos Pra quem esqueceu de trazer alguma coisa na mochila A gente trouxe né A gente veio bem preparado A mochila é muito boa Uhum Dá um beijo aqui Tchau E aí O que é isso?